Sorriso estampado no rosto, dando um rolê na favela Tá de civic, corola e ornete amarela A madrugada chegou, vai começar a curtição Meu uniforme da Lacoste, na cintura proteção E quando eu chego no baile, deixa a viranha maluca Eu jogo o bico pro alto e faço a volta na lua O bloco dança em brasa, tudo dois vem comigo E se a chave esquentar, nós troca, tiro e sorriso O bloco dança em brasa, tudo dois vem comigo E se a chave esquentar, nós troca, tiro e sorriso Essa é mais uma do Luquinha, porra, vai virar hino E tudo dois vem comigo, nós troca, tiro e sorriso Essa é mais uma do Luquinha, porra, vai virar hino E tudo dois vem comigo, nós troca, tiro e sorriso É isso aí, é nesse clique, mais uma do Luquinha Junto com o Zeynay, agora é o bicho, porra Sorriso estampado no rosto, dando um rolê na favela Tá de Civic, Corolla e Ornete amarela A madrugada chegou, vai começar a curtição Meu uniforme da Lacoste, na cintura proteção E quando eu chego no baile, deixa a viranha maluca Eu jogo o bico pro alto e faço a volta na rua O bloco dança em brasa, tudo dois vem comigo E se a chave esquentar, nós troca, tiro e sorriso Essa é mais uma do Luquinha, porra, vai virar hino Essa é mais uma do Luquinha, porra, vai virar hino Mais uma do Luquinha, junto com o Zeynay Agora é o bicho, porra